Eu quero saber também se você tem dificuldade ou facilidade para limpar os calçados aí na sua casa. Sabe aquele tênis que a gente compra branquinho, mas vai usando, ele vai ficando assim um pouco encardido? Pois é, a gente vai te ensinar agora uma técnica que eu tenho certeza que vai deixar o seu tênis bem branquinho de novo. E claro que a gente aproveitou a visita na casa da Personal Organizer para falar também de organização de calçados. O terror das mamães, hein? Tênis branco. A gente compra ele assim, branquinho, vai usando, vai usando, ele vai ficando meio encardido, né? Mas não pode deixar encardido não. E hoje a gente vai te ensinar a deixar o seu tênis branco, bem branquinho de novo. E a gente tem ajuda. A Michelle é Personal Organizer, já separou aqui uns modelinhos para a gente. Está com a solução prontinha, tudo bem? Seja bem-vinda ao Ver Mais. E aí, o primeiro passo, quando a gente vê que o tênis branco não está mais tão branquinho assim? E das dicas que eu já testei e gostei, uma delas é creme dental, aquela escovinha velha, né? Para a gente limpar essa parte do tênis aqui, onde ela fica um pouquinho mais encardida. Então a gente passa um pouquinho, se você tiver aquela branquinha, ela é até melhor, tá? Só tomar cuidado, se por acaso o tênis for de tecido, você vai passar nessa parte aqui. Cuidado para ele não subir, porque senão também pode manchar, como ele é mais azulzinho, né? Mas a gente passa assim, pega um pouquinho de água e vai passando. Ele vai tirando toda essa mancha escura. Então agora a gente vai pegar um paninho, vou umedecer ele um pouquinho também. E a gente vai passar. Então a gente passa bem o paninho, pode ser com uma esponjinha também, né? Mas a escovinha de dente é legal, porque tem essas ranhuras do tênis, então ele acaba limpando bem. Dá para comparar com esse aqui, ó, gente, que continua ali, né? Sujinho e aquele pedacinho ali que a gente limpou com a pasta de dente. Tô chocada! Muita diferença! Pode passar nessa parte aqui também, né? Mas como ele tem a costura, então pode pegar aquele azulzinho do creme dental. Então esses multiusos comuns que a gente usa, também eles são bem práticos para esses tênis que são assim, de cor ou de corino, né? Então a gente passa no paninho direto e usa ele. Ele também é bem prático, né? Eu que gosto de praticidade, então tem que ser tudo muito simples, né? Então esse tipo de multiuso também limpa super bem o tênis branco. Depois de tudo limpinho, é hora de guardar os tênis, os calçados. Qual dica? Isso! O espaço é sempre a maior preocupação, né? Então a primeira dica para ganhar um pouquinho de espaço, ó, a gente tem esse espaço aqui. É só eu virar ele aqui, a gente vai juntando, ó, já vou ganhar um pouquinho de espaço. É bom também que quando eu estiver visualizando, eu vou saber o modelinho do tênis na frente e o modelinho de trás, o modelinho do salto. Se eu tenho profundidade no meu armário, normalmente o que a gente faz? A gente coloca um pezinho na frente e outro pezinho atrás, né? É assim que a gente costuma fazer. Só que daí eu visualizo o primeiro, mas não visualizo o último, ele fica sempre escondido. Então a gente muda, a gente coloca um pezinho na frente e um pezinho atrás. Eles vão ficar todos para o mesmo lado, isso já vai diminuir o espaço e eu vou sempre saber todos os tipos, todos os modelinhos de calçado que eu tenho. Eu posso utilizar também um organizador, ó, que eu coloco um pezinho aqui dentro, assim, e o outro em cima. Então ele não vai ficar em cima do calçado, né? Ele protege, que eu também já ganho mais espaço. Outra coisa também, esse aqui é um organizador de cozinha. A gente pode ir adaptando, né? Então também consigo ganhar espaço dessa forma. Onde caberia um pare eu já consigo, porque as prateleiras às vezes elas são muito altas. Então a gente ocupa o espaço e fica aquele outro espaço sobrando. E aquela dica que a gente adora, né? Que depois que você organiza, você consegue deixar ali separadinho só o que você realmente usa. Porque você tem às vezes uns pares que você passou um ano inteirinho sem usar, mas você não vê, né? Muitas vezes a gente não usa porque a gente não vê. Então essas formas de organizar é uma forma que a gente consiga ver tudo que tem. Tem gente que tem o hábito de guardar o calçado na caixa. Na caixa que ela comprou. Isso é indicado ou não? A gente tem um problema na nossa região com mofo e umidade, né? Então quanto mais eu conseguir deixar o calçado exposto, arejado, né? Cuidado com a luz, claro, porque pode até manchar. Mas se eu conseguir deixar ele exposto, assim, que pegue ventilação, vai ser melhor e vai ser mais prático pra usar, né? Falando dessa questão do mofo, tem alguma coisa que a gente possa colocar, assim, na sapateira ou no espaço do sapato? Tem, a gente pode fazer um saquinho com giz. O giz, ele absorve bastante a umidade. Tem aqueles que a gente compra pronto também, né? Que ele vem com umas bolinhas dentro, que daí ele vai absorvendo a umidade. Só que é importante fazer sempre essa troca, porque o potinho vai enchendo de água e a partir do momento que ele tá cheio de água, ele não funciona mais. Então a gente tem que estar sempre limpando. Água, vinagre, bicarbonato são coisas boas pra limpar. É importante, eu usei o calçado hoje, se eu puder deixar um dia ele arejando antes de guardar, também facilita, porque toda essa umidade acaba atraindo o mofo. Facilita e dá aquela aliviada pra quem tem aquele chulézinho, né? Sim, também. É importante que a gente, às vezes, compre um calçado novo, principalmente os adolescentes, né? Comprar um calçado novo, quer usar todos os dias. Se a gente puder ir alternando um dia sim, um dia não, deixar ele arejar pelo menos por um dia também vai diminuir essa questão. Uma coisa que eu nunca entendi é esse espaço para sapato junto com as roupas. Eu acho que não deveria ter, tinha que ser separado mesmo. É, o ideal é separado, mas se eu tenho junto com as roupas, então eu deixo ele um dia na lavanderia, passo um paninho antes de trazer ele pra perto das roupas. Tem gente que gosta de usar ele no saquinho também, só que o saquinho ele também dificulta um pouco na hora da organização. Obrigada, gostou das dicas? Manda mensagem pra gente. Viu só? Dica pra você deixar a sua casa, né? Fim do ano chegando, é momento de deixar a casa em ordem. Eu gravei também com a Michele uma outra dica sobre como organizar cuecas, meias e calcinhas também. Deve rodar aí nos próximos dias, então você tem que ficar ligadinho com a gente aqui no Vermais. Obrigado. Obrigado.